Dá medida, mas eu vou soltar você. Ô Tia, o que você está fazendo lá do outro lado do rio? Aquela costelinha que todo mundo quer comer. Dá uma olhada. O Tia não quis nem filmar aqui, ó. Piau Sur, do Zirac, do Pão. Ó, ninguém consegue pegar a Piau Sur nessa pescaria aqui. Só eu. Euzinho aqui. Enquanto isso, tá lá o cidadão lá chupando laranja e falou que duvida que era um Piau Sur. Você duvida? Olha pra mim agora e fala, duvida. Não, não vou falar nada. Me cascou tudo a minha linha aí. Aí, ó. Bagunçou com a minha pescaria. Você falou que ia enroscar na hora que eu joguei, não falou? Ia enroscar na boca de um Piau Sur, você esqueceu de falar. Entendeu? Fica essa cara sem graça, né? Que Piau Surzinho, ó. Carro, rapaz. Coisa mais linda, lindo. Olha. Bichão. Olha aí. Então é isso, gente. Então é isso. Simples assim. Entendeu? Aí, ó. Ó. Né? Essa linha, velho. Morde essa linha aqui. Olha lá. Pergou. Estragou com a minha pescaria. Morde essa linha. Morde aqui. Põe aqui dentro. Aqui, ó. Dentro da sua boca aqui. Mastiga ela. Tá? Hum? Cadê? Olha o bicho besta. Morde. Morde. Olha. Dá medida. Mas eu vou soltar você. Por que que nós falamos hoje? Piau Sur acima de 40. E dois. E dois. Tá mesmo. Então, esse aqui é voltar pra água. Então tá aqui, ó. Olha lá. Pronto. Ó, gente. Acabei de pegar o Piau Sur. O cara aí, ó. Piratanga. Olha aí, ó. Né? Outra Piratanga. Que coisa mais linda desse mundo. Ó. Ó a cara do cara que não pega nada, ó. Tô tranquilo, meu filho. Olha. Pega o pacu só. Grande. E grande. Isso aí. Ó. Vambora. Foi embora. Ó. Ficou só as bolinhas. E a imagem do rio Miranda. Vem. Esse é o pescador de arvalo. Quietinho aqui, ó. 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 Ó, o Piau Sur, ó. Tá vendo? O que que eu falei pra você? Joga-se o milho. Deixa o milho aí agir de fazer pesca. Tá vendo? Olha aqui, ó. O Suzão bonito. Olha. Bonito, hein, tia? Você tava ali com a carinha tão sem vergonha que eu achei que você tinha pego um ar mal. Não. Eu fiquei quietinho. Deixa eu ver que o pego pego aqui, ó. Cadê? Pega ele e traz na sua frente. Pega. Pra aqui, ó. Dá pra levantar na linha esse. Olha. Bonito, hein. Peraí. Boa. Olha lá, meu amigo. Agora desce a natureza. Oi. Olha lá. Tá pego aqui também, parece. Tá mesmo. Vai lá, Miguel. Pega um peixinho aí também. Vai. Olha o dedo da frente da linha de novo. Descente daí. Ó. Ó a sua vara, amiga. Ó a sua vara. Ó a sua vara. Dá aqui. Vai. Putz. Tá firmando. Não tem como firmar e pescar. Ah. Vem. Ó, que coisa mais linda. Eu joguei uns dois baldes de milho aqui, ó. Ontem e antes de ontem. O que foi, Tchê? Que você tá assustado aí? O cara não sabia se segurava a cama. Não acudia o banco. Era perdido, cara. Esse banco tá muito curto aqui no barco. Caiu uma ponta dele que fez um barulhão. Se assustou, coitado. Acho que ele tá devendo alguém ou tá ameaçado de morte. Pô, que caramba. O dever só tá devendo um moto, né? Pô. Meu Deus do céu. Olha só. Ó. O que é isso aqui quando faz assim? Piauçu. Piauçu. Hein? E por que que esses piauçu tão aqui? Pera. Fala pra mim. Selva. Tenho que ensinar o homem a pescar pacu. Ah. Falando que eu tô indo atrás dele, rapaz. Quando ele vem, ele vem ligeiro, hein? Vem. Vai facilitar isso do homem. Ah, não é não. Ó. Aqui, ó. Pega meio. Um pouquinho. Olha lá o seu, Olímpico. Mostra lá. O meu tá pego. Eu não deixo escapar, não. Ó. Aí, ó. Ó o piauçu aí, ó. Você acredita que ele mordeu? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Torou. Tá cura, hein? E era grande, hein? Agora eu posso falar que é o tamanho que eu quiser. Ah, 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 ah. Meu peixe tá aqui no barco, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Meu peixinho. Vou tirar ele. Piauçu. Olha aí, ó. vou soltar ele com o maior carinho ó vamos alegrar o ano que vem o cara traz três na beira tem que mostrar o peixe depois soltar ah rapaz não precisa não vocês viram só pela burbulha que fez nada só viu o tamanho do bicho é o seu então aí ó e eu vou aqui enquanto eu filmo o Tchê vai lá soltar solta o bichinho olha aí oi meus amigos eu tô aqui depois de todos esses peixinhos que vocês estão vendo a gente pegar o Tchê e eu sabe muito peixinho né agora aqui na beira do barco começou assim muito piauzinho aquele piauzinho na beirinha aqui mesmo no rasinho muito piauzinho nós pegamos aqui um carocinho de milho ele é bem manhoso ele pega na beiradinha do milho e não pega com azol mas tá bem gostoso brincar com ele porque ele não é bobo não quer ver só deve dar um metro e meio de fundura não dá nem dá né então mas só que ela cai viu ela não é ela faz assim ó ela endureceu ela endurece a linha só que só pega no milho olha lá já levou eu vou pegar um outro aqui por um outro né tá legal brincar a gente tá divertindo com esses piazinhos aqui muito bom a gente às vezes fica buscando peixe grande meio que cansa né e aí você se depara com esses peixinhos ó pegou não deu de novo olha tá aqui e pensa no fritinho que dá esses peixinhos aí ó ah escapou mas eu vou pegar gente vai olha aí olha o que fez gole ó incrível velho como que ele é esperto isso aqui é legal sabe não é um peixe tão facinho de fisgar do jeito que nós estamos pescando aqui olha o que ela ele pode ver debaixo do barco olha ele já eles devem ter consultado consultado algum tutorial pela internet aí porque eles estão muito espertos como não ser fisgados né eu vou soltar aqui de novo vamos lá ó catou já catou tá vendo não sei se o milho está ali ainda mas deve estar catou de novo aí ó aí ó peru olha 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 briga grande né vou pôr ele aqui na flor da água não é piauzinho Esse aqui pode ser até um Piaussu É Piaussu Esse aqui vai ser Piaussu Tá brigando muito Nossa, é Piaussu Piaussu Até o Piaussu tá entrando aqui na beirinha do barco Brincando na linha curtinha Olha lá Olha só E bonito, hein E bonito Nossa Aí Então é duro você Ele vai filmar Aqui Vou levantar aqui mesmo Se ele abrir um zão Olha, tá olhando Que bonito Olha só Grande mesmo Aqui na beirinha Olha lá o tio O cardinho vejo Eu soltei agorinha mesmo Agora esse dá pra levar Isso dá Nós soltamos um monte É acima de 42 É Nós na beiradinha aqui E de vez em quando um copinho de milho Ele brinca A vontade com o peixe Olha Pô, em outros tempos Uma tira ligeira Com medo de escapar o peixe Agora é época de fartura Aí, olha lá Brincando 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 Tá bom, tia Tira logo esse peixe aí Para de graça Você já está incomodando Já Aí, olha Aí, olha Olha E brabo ainda Isso é bom, né Aham O que você acha? Vamos lá Beleza Isso aí É só acima de 42 41 42 42 Fico imaginando O tanto de peixe Que tem no fundo Desse rio Miranda E O governo está vindo aí Com a cota zero Com o turista, né Porque na verdade O peixe que o turista mais pega É esses peixinhos aqui Pelo menos Com exceção das pescarias de Xalana Essas pescarias aqui O turista leva Piauzinho Piauçu Leva um Outro Pacu Olha lá Que Pegava pintado Olha aí Fiz game Pegava dourado Não pega não Então Olha aí Olha aí Então se há uma diminuição No estoque pesqueiro Como que disseram que tem Não é desses peixes aqui não Esses aqui Piauçu Tem demais E é o peixe que os turistas pescam Agora Eu estou aqui pescando Há muitos dias Muitos dias mesmo Eu não vejo pintado Batendo a noite Quase Eu não vejo dourado Às vezes um pouco batendo Porque está fechada a peça dourada Mas o peixe de cor do modo geral O peixe nobre Esse não tem não Ele continua faltando Entendeu? Continua faltando Agora Esse aqui Ó Tem sobrando E esse é o peixe que o turista pega E é o turista que está sendo penalizado Então isso que eu não entendo Né? Eu não entendo Não que eu sou contra a cota zero Mas eu sou contra uma quantidade de outras coisas erradas Como eu disse, né? Que eu sei que existe Principalmente falta de fiscalização, né? Apesar que fiscalização não resolve tudo Não resolve nada, na verdade Isso é educação, né? Mas Vamos lá Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá Tem demais Piauzinho Piauçu Pirapanga É o peixe que o turista pega E o turista vai ser proibido de pegar esses peixes Porque Segundo estudiosos O estoque pesqueiro está baixo Está baixo O estoque de peixes nobres É o que dá Eita, agora saiu um bruto aí, tia Rapaz, já deu cada batidão aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco Eita, agora saiu um bruto aí na beira do barco rapaz, o cara virou pescador o peixe apontava lá embaixo na esquina e já passava o passaguá no peixe agora o cara está a la migriolves e ele está magro para desovar, solta ele ele está comprido, mas está magro ele está pronto pronto para copular mas está magrinho deixa ele fazer a missão dele o que você está fazendo lá do outro lado do rio? sou companheiro ah não, o cotinho está aqui tchau Donata Donata tchau Donata até mais Tchau Tchau Vamos lá. Com peixe esse pó, ele achou que era peixe, eu tenho certeza que ele achou. Ele fez uma carinha de ser vergonha, como se estivesse pegando um peixe, mas se ferrou. Já correu na maca e se lascou. Ah, olha lá. Soltou o peixe. Importante isso. É isso aí. É isso aí. Encerrando um dia bacana, né? A gente quer encerrar, joga mais uma, joga mais uma. Não, chega. Fica doido. Olha lá pra você. Um dia todo. Valeu o dia hoje. Ufa, finalmente, depois desse calorão todo, né? Subi pro rancho mais um amigo Tchê. Tomamos um banho, relaxando. Primeiro, limparmos os peixes, né? Cortei um pacu aqui pra fritar. E vou fazer um pacuzinho frito. Então, o barulho dá o ventilador dele ali, rapaz. Inferno, o barulho do bicho. Mas refresca bastante, hein? Quem pegou o pacu de medida? Refresca. Ninguém tá perguntando quem pegou o pacu de medida. Você não entende o que é pegar o pacu. A medida, o faro de medida, é questão de sorte. Eu só pego na medida. Tá. Eu vou filmar na hora que você pegar um pique de mim. Não, mas até agora eu peguei só na medida. Quem pegou na medida foi só eu. Vocês vão ver, amanhã, depois vocês vão ver. Quem pega o pacu na medida é eu. Ele pegou o pacu de fora de medida e soltou. Eu só pego de medida. E um grande escapou. Ah, é. Rebentou a linha do Miguel. E por sinal, eu joguei fora. Chega de usar aquela linha. Ah, se incomodou, estressou, arrancou a linha tudinho. Mas vocês estão vendo, se eu não comei pacu de medida que eu peguei. E o Miguel que preparou. Porque ele tem o dão, né? Tem o dão. Verdade. E eu como sou o cara que mais trabalhou no barco, mais trabalhou eu tô... Ó. O cara aqui, ó. Tem o dão. Tô aqui. Eu tô tomando uma cervejinha só porque agora eu preciso ser servido, né? Os pacu, né? Depois de um dia inteiro no Rio, fizemos duas piraputanga assada. Pensa na delícia. Dois pacu prata. Bem temperado, feito pelo Miguel Lão. Então, ele se orgulha quando fala isso, mas a maioria foi eu que ajeitei quase tudo. Olha como é a cara dele. Ô, Daíro. Sem comentário, viu, gente? Daíro, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Nós estamos comendo pacu aí, graças a mim. Dois pacu já. Tá bom, o seu tempo já acabou. Dois. Então já acabou? Ô, croquete cor. Aí, ele nem não. Pacuzinho que vocês vão ver daqui a pouco. A costelinha de pacu, hein? Isso eu vou oferecer pra vocês, hein? Acabou o seu tempo. E aí, moçada, como não poderia ser? Tá saindo um peixinho aqui, né? Gostei um pouquinho agora a pouco. Mas, ó. Dá uma... Aquela costelinha que todo mundo quer comer. Dá uma olhada. Olha que beleza. Que maravilha. O gaúcho vai se fartar de comer costela aqui. Tem doido, só tem bom demais. Né? Então, ó. Fica mais uma vez um abraço forte, né? Um abraço forte de verdade pra todos vocês, né? Esse carinho imenso pelo Miguel Alves. Pretende comer uma costelinha, que pretende trazer uma pescaria aqui no Porto Novo com... Comigo ou sem mim, né? Então, fiquem esse abraço forte. As pessoas que comentam no YouTube, com todo o carinho desse mundo, que eu vou respondendo. Obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado. Gente, todo esse Brasilzão nosso aí. Tá bom? Então, eu vou ter mais um amigo Tchê. Muito feliz nessa pescaria. Fazendo esse peixinho frito. Daqui a pouquinho eu vou filmar ele comendo um peixinho frito aqui. Dando veredito pra pescaria, né? Né? Vamos ver como vai ser. Isso aí, tá bom? O que mais? Meu amigo Tchê, é só servir aí, hein? Vou comer uma costelinha aqui de pacu, hein? Olha. Vamos ver como tá aí. Olha. Ó, a gordurinha do pacu, ó. Nossa Senhora. E aí? Suspendo arroz, não quero saber de arroz, não. É só peixe e cerveja. Não, não pode comer só peixe, não, bicho. Só no quê? Ah, só peixe. Ah, para, cara. Não, não pode comer só peixe. Não, não pode comer só peixe.